Bom dia, eu sou o Júlio da Ox, hoje é sabadão, dia 20 de janeiro de 2024, agora 22 graus aqui em Campinas, tô saindo pra fazer meu longão, de uma hora e meia mais ou menos, tempo fechado, nublado, o clima aqui tá pra chuva, mas na minha opinião esse é um dos melhores climas que a gente tem pra fazer uma atividade física, mais fresquinho, eu particularmente gosto bastante, beleza? Acompanha aí, vamos lá, até mais! Tão importante quanto os treinos da semana, é o famoso longão, um treino longo, de modo geral, é um treino a partir de 10 ou 15 quilômetros, mas isso pode variar de acordo com o seu nível de atividade física. 5 quilômetros e 600, 30 minutos de corrida, e o longão basicamente serve pra treinar a sua resistência, o seu sistema cardiopulmonar, ali é o momento de você treinar tudo, hidratação, reposição, tênis, roupa, calçado, basicamente se você vai fazer uma prova, o longo deve simular, ele objetirão, vai correr um longão, esse é o momento de testar tudo, não inventa e não tente testar nada no dia da prova. 1 hora e 10 de treino, indo 12,2 quilômetros, parei pra fazer minha segunda reposição, rumo ao fim do meu treino de hoje, Campinas ainda tem uns lugares obscuros, tempo fechado, de chuva, Pessoal, uma coisa muito comum em equipamento é isso aqui, uso da água aqui da garrafa, não vou mostrar a marca aqui, não sei o antiético, aqui, olha só, tava cheia essa água, quase 300 ml, caiu pra 140, se eu tô longe de terminar meu longão, eu certamente vou quebrar, não brinca, salve rapaziada, beleza ou não? Deus abençoe, é importante que o sol longo simule as condições daquela prova, de horário e de altimetria, sirva para treinar as suas reposições enquanto você corre. 1 hora e 10, 12.3 quilômetros, ritmo médio 5 e 30. Tente mais o treino, 1 hora e 30, 17 quilômetros, ritmo médio 5 e 24. Por hoje chega, esse foi o longão, se você conhece alguém que tá treinando por uma grande prova, por uma prova longa, e precisa de dicas aí, de como fazer o longão, como se comportar, para que serve o longão, já manda, compartilha aí, que isso pode valer para muitas pessoas, tá bom? Semana que vem, tem mais, no domingo tem a meia maratona de São Paulo, é a minha primeira prova do ano oficial, do corrido oficial do ano de 2024, então vamos em frente aí, é só o começo. Ótimo final de semana a todos vocês, até mais, valeu!